O governador Eliton Dias e a sua comitiva, antes de chegarem à cidade de Ilha Grande do Piauí, deram uma parada para conferir as obras de melhoramento da pavimentação asfáltica e alargamento das rodovias PI-116, 210, Trecho Parnaíba, Pedra do Sal e Ilha Grande. Na oportunidade, o governador exigiu prazo para que a obra fosse entregue. A obra está em andamento e aqui acertamos agora com o proprietário da empresa Viatec, que é a empresa contratada, aqui juntamente com a nossa bancada, o nosso prefeito Herbert, para na primeira semana de dezembro, eu quero vir para inaugurar esta obra. Eu não gosto nem de marcar data porque depende sempre dos outros, mas aqui a empresa me assegurou que a parte mais difícil, que é a base, onde faz drenagem, enfim, está pronta. Ele já está com o asfalto, a emulsão comprada. Ele falou aqui que até em 90 dias, mas eu dei a ele mais 30, então em 120 dias, a primeira semana de dezembro, a gente poder inaugurar tanto a ligação em direção à Pedra do Sal, como a ligação em direção à Ilha Grande, à sede do município de Ilha Grande. Aqui também, a previsão é num prazo de 210 dias, a gente poder também inaugurar a reforma da ponte, da região do Porto das Barcas, a ponte do Simplício Dias sobre o Rio Igarassu. E aqui vamos estar trabalhando o asfaltamento na cidade de Parnaíba e o asfaltamento em Ilha Grande, é exemplo do que já trabalhamos com Luiz Correia e também Cajueiro da Praia. O deputado estadual Dr. Hélio falou da importância da realização das obras. Ilha Grande, que é a entrada do delta do Parnaíba, que é seguramente um dos destinos turísticos mais desejados do mundo. Então a gente parabeniza naturalmente esse compromisso que a gente tem visto por parte do governador com essas obras de muita importância na estruturação do turismo da nossa região. Também quem acompanhava o governador era o prefeito da cidade de Ilha Grande, Sr. Herbert Silva, que ressaltou a importância da união para o benefício da população. Realmente nós estamos concretizando esse sonho, que já vem há muitos anos. Para você ter ideia, esse projeto aqui foi do primeiro governo do Hélio Tudia, né? Quantos anos já passaram e hoje está sendo a realidade. Então é um prazer muito grande, uma alegria nossa e eu ser prefeito dessa cidade e ver a conclusão desse sonho que é muito antigo. Logo em seguida, já na cidade de Ilha Grande, houve o desenlace da fita inaugural das obras de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas naquela cidade. Em seguida, houve a solenidade na Câmara Municipal.